O DJ DN é um cara sem limite E aí DJ Pablo RB, tá no tiro na concorrente Esse é o canal Só Bailão Vai xerrequinha pula Vai xerrequinha pula, xerrequinha pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula My nigga Pula, pula, pula Peno Peno Pula Pula A xurequinha pula, xurequinha pula, xurequinha pula na biguladura A xurequinha pula, 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 xurequinha p Está aí de linha com места de coco Está aí? Para então, terceiro até skincare